Oi, gente! Muitas pessoas queriam que eu me pronunciasse, então eu tô aqui. Eu queria começar dizendo que eu tô tão chocada quanto vocês. Eu não vou entrar em detalhes, PDF, caso a caso, porque eu sei o que é mentira, eu sei o que são meias verdades e quem vai lidar com isso são os meus advogados. Eu sempre fui contra o linchamento, principalmente quando envolvia as mulheres ao redor do dito cujo, e eu fui bem vocal sobre isso. Essa situação toda, expor tudo, sempre deu muito ruim pra mim desde o começo, sempre foi muito prejudicial pra mim. Então, por isso que eu acho que eu não quero mais me expor publicamente. Quem vai lidar com isso não é a justiça da internet, é a justiça mesmo. E eu não tive medo antes, não vou ter medo agora. E eu tô muito bem amparada. Valeu. Meu Deus, que resposta lixo. Agora é muito fácil ela falar que não quer expor, depois de ter dado a Exposed e atrás da Exposed e a conta dela finalmente ter chegado. Ontem o caos em uma guerra foi declarada contra os canais de opinião lá no Twitter, usando a lógica digna de um imbecil. Mais uma vez, como esse tipo de gente sempre acaba fazendo. E sim, eu sei que tem gente que pensa, poxa Ramesses, de novo dando moral pra esses intelectuais aí do Twitter? Nem se incomoda com isso, cara. Deixa eles chorarem as mínguas lá rasgando a bunda naquela rede social vizinha. E bem, a verdade é que esse pessoal é tão, mas tão previsível. Por outro lado, você debater contra um usuário médio do Twitter é como você entrar num ringue de boxe contra um adversário que tá escondendo pedras dentro das luvas. Às vezes o Twitter me assusta, porque tem uns perfis completamente aleatórios, que pegam uma quantidade absurda de views, apenas replicando insanidade. E bem, o meu objetivo não vai ser nem tentar defender esses outros canais, cada um que se vire pra resolver os seus B.O.s. Mas infelizmente não tem como nem fazer esse vídeo sem nem ao menos citar quem que foi atacado. Recentemente o tio Gin voltou a postar vídeo, depois de muito tempo parado. E aí do nada, quando ele postou o vídeo dele sobre o Cellbit, o cara começou a ser atacado de forma completamente gratuita. O primeiro perfil do idiota 834 digitou, vai tomar no cu. E o post foi retuitado pelo imbecil746 dizendo Eu apoio todo mundo se juntar pra derrubar isso daqui. Olha só que belezinha, o Kim Jong-un tá usando o Twitter agora e ele assiste canais de opinião. Porque se tem algo que tiver na internet e o nosso jovem sem amor paterno não gosta, pode ter certeza que esse conteúdo precisa ser derrubado. Bem democrático da parte deles pra não dizer autoritário. E só eles podem dar opinião, e essa opinião tem que ser no Twitter, porque se for em vídeo, aí não pode. Imagina o quão covarde e egoísta esse pessoal tem que ser pra que mobilizem essas denúncias. Só porque eles não gostaram de vídeo X, que diga-se de passagem, eu duvido muito que qualquer um deles tenha assistido. E logo depois eu, o Faye, o Gabe, New York Treta, Professor Dark, Psy, Alexia Reis e até o Espectro Cinza, que tinha deixado uma live em estreia e não tinha postado vídeo ainda, pra que eles soubessem que o vídeo que ela tava postando realmente tivesse ou não um motivo pra denúncia. E o motivo disso? Eles estão alegando conteúdo violento e repulsivo. A sorte do dono desse perfil é que eu não encontrei ele pessoalmente ainda, porque violento seria a forma que eu ia usar pra deixar o rosto dele completamente desfigurado, a ponto da repulsa ser o único sentimento que ele conseguiria sentir caso ele se olhasse no espelho. Os ataques começaram pelo vídeo do Chugin, que foi um dos primeiros a postar ali por volta das 11h30 da manhã de ontem, e conforme mais vídeos foram saindo, mais pessoas foram adicionadas na fila da denúncia. E quando eu vi que o pessoal tava implicando por qualquer coisa, isso me deu uma brilhante ideia de usar eles como massa de manobra. Essa daqui era a thumb que eu tinha feito pro meu vídeo. Tava escrito Outro Exposed, porque se trata de Outro Exposed envolvendo o Selbit, e no título, o Exposed do Selbit, porque se trata do Exposed que o Selbit deu na ex-namorada. E eu sabia que não importava o quanto mais Family Friend ele e minha thumb fosse, o pessoal iria encher o saco de qualquer forma. Assim como foi com o vídeo do Professor Dark, e também com o vídeo da Alexa Reis, que não tinha nada demais ali, tanto na thumb quanto no título. E mesmo assim o pessoal ficou falando pra ir denunciarem esses vídeos como conteúdo violento ou repulsivo. No fim das contas, não importava o quão de boa eles foram nesses vídeos. E foi aí então que eu abri o Photoshop e dei uma de Tio Sam, e quase coloquei ele com o Mangue Kyo ativo, de tão vermelho que os olhos ficaram, na esperança que eles printariam o vídeo e divulgassem aos montes, servindo como minha divulgação gratuita e também minhas marionetes. E no final das contas, foi dito e feito. Compartilharam tanto o meu vídeo, que ele acabou pegando muito mais view do que eu planejei. E pra vocês terem uma ideia do quanto esse perfil é burro, ele tinha falado assim, que saibam a verdade pelo Selbit, e não por essas pessoas que querem lucrar com isso. O que mostra que esse animal nem tava assistindo os vídeos que ele tava mandando denunciar. O meu vídeo inteiro foi só lendo a nota que o Selbit escreveu. O que o apresenta ali, não é nada além do lado dele. Não teve nenhum vídeo distorcendo o que aconteceu. Todo mundo comprou a ideia que o Selbit é inocente, e que ele tava sendo injustiçado por todos esses anos. E eu acho que eu nem preciso dizer que quanto mais gente tiver comentando, melhor fica pro Selbit, porque tem mais pessoas espalhando o lado do cara. Fiquei tão brava com minha irmã que só fica sabendo das coisas da internet por essas páginas de fofoca. Ela veio me falar do assunto em tom de piada, só por ter lido. O resumo do resumo do documento. Sendo que eu passei a manhã toda chorando por causa disso. Mandei logo calar a boca. Agora a garotinha que vai ficar chorando a manhã inteira, porque a irmã mais velha não consegue ter um diálogo decente com ela, mandando a menina calar a boca. Mal passou o fucking 24 horas, e os abutres conhecidos como canais de opinião, já fizeram um vídeo sobre o doc do Selbit e sobre a Sassa. Na moral, vai tomar no centro do olho do cu de vocês. Olha, eu realmente deveria ter ido na reunião mensais de canais de opinião. Eu não li o código de ética, que tava dizendo que eu devo esperar mais de 24 horas pra poder postar alguma coisa. Como se a moral do cara que tem a foto do pingu no Twitter, realmente fosse relevante pra mim que trabalho com internet. Nossa, os canais de opinião estão fazendo conteúdo de uma notícia, e dando a sua opinião? Nossa, olha que crime. Não pode, segundo o nego aleatório do Twitter, você tem que esperar uma certa hora antes de dar a sua opinião sobre o assunto. Senão você vai estar cometendo algo horrível. Caramba, eu vivi pra concordar com esse cara aqui. Até que aqui ele mandou bem. E o que esse pessoal não entende é que a moral desses canais é completamente diferente da deles. Todo mundo poderia olhar pra isso daqui e acabar falando. Nossa, você não esperou dois dias no mínimo pra tirar print do meu vídeo e postar no Twitter pra poder me criticar? Basicamente eles fazem a mesma coisa que tanto criticam. Só que ao invés de ser em vídeo, eles fazem post no Twitter. Além de fazer isso de uma forma um tanto quanto burra. E mesmo que fossem críticas assim como a Suavemente Comentado fez, qualquer pessoa pode criticar qualquer conteúdo sem autorização e a qualquer momento. Seja uma hora, um dia, uma semana ou até um ano depois. Eles têm esse direito de dizer que eles não gostam de canais assim, mas organizar uma fila de denúncia prejudicando o ganha-pão de quem trabalha com isso que não tá violando as diretrizes da comunidade? Poxa, aí já é demais. E olha que eu quase coloquei uma publi do Jogo do Tigrinho só pra ver o caos sendo instaurado. Thread de post e vídeos que estão falando do C como fofoca pra poder denunciar. Salvem esse post, pois se eu achar mais vídeos eu vou atualizar aqui. E lembrem, é mais fácil a gente denunciar por uma coisa só. E foi assim que foi printado literalmente quase todos os vídeos que estavam falando sobre isso. Eu honestamente não consigo entender esse medo que eles têm desses vídeos a ponto de fazer uma thread assim. Talvez eles devam ter alguma espécie de trauma com isso. Alguma coisa aí deve ter acontecido. Ou foi assediado por algum canal de opinião. Porque tratar vídeos que na sua grande parte foi relatando os fatos do que aconteceu como algo que merece ser extinto da plataforma tem algo de muito errado na cabeça deles. Entregar um celular com a internet na mão de uma criança dentro do hospício. E o que tá acontecendo? Nada mais é do que uma tentativa de ferrar com os canais que estão falando do seu ídolo. Eu quase me questionei se esse perfil não era de um fã da Sassa, se passando por um fã do Cellbit só pra poder denunciar os canais que estavam defendendo ele. Em conclusão, espero que vocês entendam que não importa o assunto, não importa quem seja a pessoa, sempre vai ter alguém pra dizer que você tá apelando demais. E talvez eu esteja mesmo, eu não nego isso. Eu gosto de ver esse pessoal se debatendo como um peixe fora d'água sempre que eu lanço uma thumb meia absurda. Porque agora eu sei que se eu quiser divulgação em massa gratuita, eu só preciso repetir a dose. Quem me assiste vai continuar me assistindo. E vai ter gente que vai querer meu vídeo e vai gostar de mim e vai passar a me assistir. E no fim do dia, realmente existe algumas críticas que são válidas. Os canais que querem opinar sobre algo sem ter o outro lado da história, pode acabar sim comprometendo a narrativa dos fatos. E eu aprendi isso na pele, e olha, me arrependo amargamente por isso. Só que no meu vídeo em questão, no meu caso, eu só tô lendo o que o Cellbit escreveu. Por exemplo, é muito raro fazer essas thumbs com os olhos vermelhos. E quando eu fiz, realmente foi no intuito de acabar provocando alguém. E eu posso dizer que funcionou todas as vezes. Não é difícil você pensar que cada canal tem um dono, e cada dono faz o que quiser com o seu conteúdo. Não fazendo algo como o Luiz Guimê fez, eu acho que segue o baile. Esse é o limite da minha moral. Eu não vou impor ela sobre a moral de ninguém. A menos que alguma pessoa venha com a moral dela pra cima de mim primeiro. E claro, dá o like e se inscreve.